Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema Revisando Direitos e Cidadania. É uma aula específica para o estágio 5. E aí então, para dar as boas-vindas a vocês, eu trago a figura de Meg Raya Gomes de Oliveira, que é licenciada em desenho e doutora em educação pela Universidade Federal do Paraná. Em 2017, tornou-se a primeira travesti negra a obter o título de doutora no Brasil e em 2019 foi nomeada como professora da Universidade Federal do Paraná e é atualmente a coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, NEAB, da Universidade Federal do Paraná. Então, fica aí a representatividade de mais uma mulher cientista, mais uma mulher que pesquisa, que estuda e que contribui para uma sociedade melhor, mais igualitária, para nós todos. Para a nossa aula, então, eu trago a música de Alexandre Machado e Hamilton de Jesus, Sufoco da Vida. E ela diz o seguinte, E aí, essa música, ela traz também uma crítica, né? A como nós vemos a sociedade, acaba conduzindo a saúde mental e o quanto nós percebemos, inclusive agora vivemos um momento de pandemia e percebemos o quanto é importante a gente falar de saúde mental, falar de bem-estar, né? Falar de saúde em seus amplos aspectos e falar de saúde mental é essencial para isso, né? Faz parte do bem viver em sociedade, inclusive. Agora, como os objetivos da nossa aula, nós temos compreender o corpo como espaço individual, que é resultado de uma construção biológica, social e histórica, interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na análise e comparação de indicadores de saúde, como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico, incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica, entre outras, e dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde. E o terceiro objetivo, compreender que o racismo tem bases biológicas na classificação dos seres vivos. Relembrando aqui para vocês que nós já vimos e já estudamos com um pouco mais de profundidade todos esses objetivos. Hoje, como é uma revisão, né? Nós abordamos esses mesmos objetivos, mas a partir de uma... Nós vamos relembrar todos esses objetivos e todos esses assuntos que nós estudamos dentro desse tema maior, desse tema gerador, que foi direitos e cidadania, né? Nós vamos revisar a partir de resolução de questões, tá? E eu trago então essa charge, né? Que diz o seguinte, negros são as maiores vítimas da violência. Tchau, filho, bom trabalho e volta logo para casa. A outra mãe diz, tchau, filho, bom trabalho e volta vivo. Olha só, qual a relação social e a relação com a saúde individual, coletiva, né? A saúde pública com a morte por violência de negros na nossa sociedade? Tem tudo a ver. Por quê? Porque a violência já se tornou um problema de saúde pública, tá? Quando a gente pensa em violência, quando a gente pensa em racismo, né? E o número de pessoas negras, né? No nosso país, que vem morrendo, que vem vivendo em condições difíceis, né? Em ambientes que não são os melhores, os mais adequados, os melhores saneados, né? Pensando aqui também em saneamento básico. Por que que essas pessoas, por que que essas populações vivem em condições aquém, né? Minores do que outras? Por conta da cor da sua pele? Por conta do seu status econômico? E por que isso tem a ver com saúde? Por que isso tem a ver com bem-estar? Porque essa população, ela faz parte, né? Como todos nós fazemos parte. E precisamos ver essas populações, ver essas pessoas, né? Não deixar mais esse problema, que infelizmente é estrutural, que é o racismo, impactar, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente tem que combater esse racismo. E combater, inclusive, pedindo medidas públicas, né? Pedindo políticas públicas para sanar, né? Para que a gente trate toda essa chaga, toda essa doença, que no nosso caso, aqui do Brasil, é histórica, né? Então a gente precisa entender e olhar um pouco mais quão triste é essa charge, né? Quão impactante isso é. E quanto isso também mexe na saúde espiritual, física, mental, né? Social dessas pessoas. E das nossas vidas. E agora a gente vai resolver algumas questões no Jamboard, tá? Para a gente relembrar o que nós estudamos sobre saúde coletiva, individual, o que tem a ver com racismo ambiental e o que tem a ver também com os direitos e a cidadania. E aí então, lembrando para vocês, né? Já que é uma aula mais de revisão, né? Lembrando para vocês que nós vimos os cuidados com a saúde. Que nós temos uma saúde individual e uma saúde coletiva. E que saúde, ele é um direito garantido pela Constituição, pela nossa Constituição, né? Mas a gente precisa diferenciar o que é saúde individual do que é saúde coletiva. A saúde individual, a gente tem que pensar nos cuidados que dependem de nós. São de nossa responsabilidade. São ações individuais que cada um de nós pode fazer. Já a saúde coletiva são cuidados que dependem de políticas públicas, ou seja, dos nossos gestores públicos, de uma legislação por trás, né? Isso quer dizer que o Estado, ele precisa garantir que essas condições, elas aconteçam e sejam disponibilizadas para a população. Então, a gente tem que lembrar, então, alguns exemplos, né? Saúde individual. Tomar banho diariamente, escovar os dentes, lavar as mãos antes das refeições, usar máscara, ir ao médico, tomar a vacina. Isso tudo depende do indivíduo, né? Se eu quero, eu vou. Se eu não quero, eu não vou, né? Mesmo que essas não façam, né? Então, é algo que é de responsabilidade individual. Já a saúde coletiva, né? Ela envolve tratamento de água, coleta de lixo no bairro, tratamento de esgoto, hospitais, médicos, unidade básica de saúde, materiais, vacinas, acesso à escola, emprego. Tudo isso depende do indivíduo? Não, depende do Estado, né? Depende de políticas públicas, depende de algo maior para gerir e garantir esses direitos que são coletivos, né? De todos nós, para a população. E aí, vamos para as nossas resoluções de questões aqui, ok? Qual é a primeira questão? Ela diz o seguinte, ó. A contaminação pelo vírus é bola. Então, está falando de contaminação e de vírus. Se dá pelo contato direto com sangue, saliva ou secreções de quem estiver contaminado. Por isso, médicos e profissionais de saúde devem tomar cuidado, tomar muito cuidado, pois ficam altamente expostos à infecção. Para evitar a contaminação, esses profissionais devem tomar vacina contra o vírus. Não tem uma vacina contra o ebola, pelo menos não ainda. Eliminar focos de reprodução de vetores. O ebola tem vetor, tem, ou seja, tem um inseto, tem um animal, tem algum outro ser vivo que vai transmitir, transportar esse vírus? Não. Então, também, a gente não pode falar de vetores. Usar equipamentos de proteção individual. Isso pode ser uma ação que os profissionais de saúde podem ter. São os EPIs. Evitar consumir água de regiões onde há suspeitas de casos. Tem aqui falando que o ebola, ele é transmitido, né? O processo de transmissão é pela água? Não. Então, o que que esse consumo de água tem a ver com a contaminação pelo vírus ebola? Nada, né? Então, o que que a gente observa? Que a resposta mais adequada é o quê? Usar equipamentos de proteção individual. Os EPIs, né? E que vai ser uma ação aqui de saúde que deve ser disponibilizada pelos setores, né? De onde esses profissionais de saúde trabalham. Então, por exemplo, nos hospitais tem que ter luva, tem que ter máscara, tem que ter face shield, tem que ter todos os equipamentos de proteção, né? Até o jaleco, por exemplo, né? Dos enfermeiros, dos médicos, também é uma forma de equipamento de proteção. Só que também depende aí de uma ação que é individual. Do indivíduo, do profissional, e utilizar esses equipamentos ou não, tá? Nós vamos então para a questão 9 do Enseja de 2017. E diz o seguinte, ao verificar os exames diagnósticos feitos, Por um de seus pacientes de 50 anos, um médico constatou uma glicemia superior à esperada. Ao associar esse resultado a outros sintomas relatados pelo paciente, como sede exagerada, aumento do volume da urina, fome excessiva, visão borrada, fadiga, fraqueza, tontura, além de perda de peso, o médico concluiu tratar-se de um caso de diabetes mellito, tipo 2. Diante do diagnóstico, uma das recomendações alimentares feitas ao paciente foi. Então, esse paciente, ele tem diabetes, né? Ele tem um problema com a sua glicemia, né? Com as suas taxas de glicose, de açúcar em seu sangue, tá? Que geram todos esses sintomas aqui. Tudo bem, mas qual é a questão aqui? Quais são as recomendações alimentares feitas ao paciente, para o paciente? Reduzir a quantidade de fibras vegetais. Limitar o consumo de açúcares simples. Aumentar a ingestão de gorduras saturadas. Potencializar o uso de complexos vitamínicos. Então, se o problema é na glicemia, no açúcar, né? Uma das recomendações feitas, a mais comum, vamos dizer assim, dentre todas as outras, né? Vai ser a mais adequada para essa questão, o quê? Limitar o consumo de açúcar simples. Certo? Limitar o consumo de açúcar. Isso não quer dizer que esses pacientes, eles também não tenham que ter um cuidado com toda a sua alimentação, inclusive com a gordura, os complexos vitamínicos, as fibras vegetais que vão se alimentar. Então, só que tudo isso aqui é uma ação que vai depender do quê? Do indivíduo. Porque se esse indivíduo, se esse paciente, ele mesmo sabendo que ele tem diabetes, ele não se alimentar da maneira adequada, isso vai depender, é uma responsabilidade o quê? Dele agora, entende? Isso daí já passa a ser uma saúde individual. A saúde individual tem a ver com essa responsabilidade também desse indivíduo sobre o seu corpo, sobre a sua vida, tá? Questão 24 do Enseja de 2017 também. Diz o seguinte, em um exame de rotina, uma pessoa foi diagnosticada com diabetes. Ó, também sobre diabetes. Ao chegar em casa e contar para a sua mãe, ela diz, isso é problema no sangue. Na verdade, o exame de sangue detecta a doença, mas esta ocorre em virtude do mal funcionamento de um órgão do corpo. Que órgão é esse? Então, o que que acontece no nosso corpo, né? A diabetes, ela vai ser, a prova vai falar aqui, a prova não é médica, né? A prova é bióloga, sim, é professora de licenciatura. Então, o que que acontece aqui? O nosso órgão, o nosso corpo, né? Ele vai funcionar de uma maneira sistêmica. Todos os órgãos, eles vão ter funções, eles vão estar interligados, entrelaçados e conectados por suas funções também. Mas o que que a gente observa com as pessoas que têm diabetes? É que a insulina que é produzida no nosso pâncreas, que é um órgão do nosso corpo, certo? Essa insulina, ou ela não é produzida pelo pâncreas, ou ela é produzida em baixíssima quantidade. Uma quantidade que não é suficiente. E isso acarreta em que no nosso corpo? O que que essa insulina faz, que ela é tão importante assim? A insulina, ela vai retirar o excesso do sangue, desculpa, o excesso de açúcar do nosso sangue, de glicose do nosso sangue, certo? E vai, então, transportar pra um lugar mais adequado, ok? E o que que uma pessoa com diabetes tem? Ela tem um excesso de glicose no seu sangue. Por isso que a mãe diz aqui, né? É um problema no sangue. Não é necessariamente no sangue, tá? O problema, ele vai estar nesse órgão que é o pâncreas, tá? Por quê? Então, a letra A aqui dessa questão. Que órgão é esse? O pâncreas, que é o responsável pela produção de insulina. Uma outra questão também de 2017 do Enseja, falando agora sobre malária e dengue. Malária e dengue, muito comuns em países tropicais, como o nosso aqui no Brasil, são exemplos de doenças graves transmitidas por insetos. Então, são transmitidas por insetos. E que ainda não tem vacinas produzidas em larga escala. No entanto, medidas simples podem diminuir sua incidência. Considerando a forma de transmissão das doenças citadas, um modo de diminuir sua incidência seria... Então, qual ação nós poderíamos fazer para diminuir a malária e a dengue, sabendo que quem transmite, transporta, vamos pensar assim, essas doenças, né? São insetos. O que a gente pode fazer? É evitar aproximação com esses insetos, né? Então, utilizar telas nas janelas e portas? Pode ser. Lavar os alimentos antes de comer? O que os alimentos vão ter uma relação com esses insetos, né? Não tem. Filtrar e ferver a água antes de beber? Aqui ele está falando da malária e dengue, que é transmitida por insetos, né? E não pela água. Então, a água aqui não vai fazer sentido nessa questão. Evitar contato direto com pessoas doentes? É um contato direto? Não. A transmissão, ela ocorre através de um vetor, que é esse inseto, tá? Então, a melhor alternativa aqui seria a letra A. Utilizar telas nas janelas e portas. Questão 25, também do Enseja de 2017. Ela diz o seguinte. O sarampo pode causar complicações pulmonares, neurológicas e oculares. E até levar à morte. Então, pulmonares, problemas nos pulmões. Neurológicas, nos nossos nervos, no nosso sistema nervoso, tá? Oculares, nos nossos olhos, tá? Inclusive, pode até levar à morte. O vírus, então, o sarampo, ele é causado por um vírus. O vírus é transmitido por tosse, espirros e infecta as pessoas pelas vias aéreas, ou seja, pelo ar. A medida necessária para evitar que essa doença se espalhe é... Então, vamos ver as alternativas. Aplicar a vacina no doente logo nos primeiros sintomas. Vacina. A gente já teve uma aula sobre vacina, não foi? Inclusive, já revisamos na revisão de tecnologia sobre as vacinas. E a gente já sabe que a vacina, ela tem uma função preventiva. Ela vai agir antes de uma infecção. Antes que a pessoa esteja doente, né? É pra prevenir, certo? E não pra já quando a pessoa já está doente. Aí ela não vai ter efeito, ok? Inclusive, ela pode ser prejudicial. Então, aplicar a vacina no doente logo nos primeiros sintomas está... Errado. Já não serve pra gente. Evitar o controle do doente com outras pessoas. Desculpa, evitar o contato do doente com outras pessoas. Pode ser. Por que pode ser, Pró? Porque olha aqui o que ele diz. Que o vírus do sarampo é transmitido por tosse, espirros, infecta as pessoas pelas vias aéreas. Ou seja, pelo ar, né? Então, se a pessoa está tendo contato com muita gente, é igual o vírus agora que nós temos, né? E estamos passando por essa pandemia do Covid-19, que é o quê? Esse vírus, ele é transmitido por contato, pelo ar, né? Por tosse, por espirros. Então, o que que acontece? A gente precisa ter o isolamento social. A gente precisa ter o quê? Esse afastamento, esse distanciamento, pra que a gente consiga se tratar, quem estiver doente, e pra que não seja um transmissor dessa doença pra outras pessoas, tá? Pode ser, então, a letra B. Vamos ver as próximas? Ferver os utensílios do doente. Fala aqui alguma coisa sobre os utensílios. Não, né? Pode ser que sim, pode ser que cause essa transmissão? Pode, mas só que não vai ser esse o caso agora. Dar antibióticos ao doente. Antibiótico é o quê? Pra matar o quê? Bactéria. A gente usa antibiótico para combater vírus? Não, minha gente. A gente não usa. Por quê? Porque vírus é um outro agente biológico. Bactéria, aí sim. Você tem uma infecção bacteriana por um antibiótico. Mas, para combater vírus, não serve dar antibióticos ao doente, certo? Então, o que que nos resta aqui que é a nossa melhor, vamos dizer assim, opção alternativa aqui? Evitar o contato do doente com outras pessoas, certo? Essa é a nossa melhor opção. A questão 6 do Enseja de 2018, ela vem falando o seguinte. Ao fazerem embalsamento, empregados de funerárias estão sujeitos à contaminação por formaldeído, pelo ar e pela pele. Essa exposição pode estar relacionada ao desenvolvimento da esclerose lateral amiotrófica, ela, ou doença de Luguerin. Para reduzir o risco de contaminação desses trabalhadores, é indicado o uso de viseira de tela e touca de proteção. Pode ser. Avental de PVC e de botas de borracha. Luvas de borracha e de máscaras com filtro. Talvez essa alternativa seja mais adequada, né? Já que a gente sabe que a contaminação do formaldeído é por ar e pela pele. Capacete de segurança e de protetor facial. Não, né? Nesse caso aqui, o mais adequado a gente tem o quê? As luvas de borracha, porque essas pessoas vão ter que manipular essa pessoa que está morta, né? E vai ter que, talvez, entrar em contato, mas com as luvas, elas vão ter essa proteção da sua pele, né? Contra o formaldeído. E pelo ar, com essa máscara, com filtro. Tranquilo? Então, a mais adequada aqui é a letra C. A nossa próxima questão, antes de nós chegarmos a ela, nós precisamos relembrar aqui esses indicadores de saúde coletiva. Nós vimos, né? Que esses indicadores, eles tentam medir os aspectos de saúde da população. Por isso que é indicador de saúde coletiva e não individual. E aí nós temos três principais. Morbidade, mortalidade e letalidade. Lembrando aqui que a morbidade refere-se a um comportamento da doença numa população exposta ao adoecimento. Quando a gente fala de mortalidade, a gente está falando da relação entre o número de mortos e o número de pessoas expostas ao risco de morrer. Então, ao risco de morte. E a letalidade, ela vai conhecer o quê? A gravidade de uma doença, considerando o quê? O maior ou o menor poder de causar a morte. O quanto, né? Essa doença, ela pode ou não causar a morte. Relembrado isso, vamos para a questão. E aí nessa questão, que é a questão 11 do Enseja, de 2018, ela diz o seguinte. Eu vou ampliar aqui um pouquinho ela, tá? Para a gente dar uma olhada nesse gráfico aqui. E nessa questão, nesse gráfico, ela diz o seguinte. O gráfico compara o número de hospitalizações por varicela, que é catapora, e a taxa de letalidade. A gente viu que letalidade tem a ver com o quê? O número de mortes, né? O risco de morte dessas pessoas. Por faixa etária, ou seja, por idade, no Brasil, entre os anos de 1998 e 2002. A taxa de letalidade corresponde ao número de óbitos, ou seja, o número de mortes, por cada 100 mil habitantes, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Essas barras em cinza, elas são o número de pessoas hospitalizadas, certo? Esses números aqui embaixo, menor que 1, entre 1 e 4, 5 e 14, 15 e 50, maior que 50, são as faixas etárias, são as idades. Ou seja, pessoas menor que 1 ano, entre 1 e 4 anos, entre 5 e 14 anos, maiores que 50 anos. Entendido? Então, aqui é a idade, a faixa etária. E esses pontos aqui, ó, é a taxa de letalidade, que é esse pontinho tracejado, essas linhas tracejadas, esse pontinho preto, ok? Entendido o gráfico aqui? Então, o que a gente observa? A gente observa aqui, pessoas com, que mais tem, né, casos de hospitalização por catapora, que é a varicela, são as pessoas que estão entre, com a idade entre 1 e 4 anos, tá vendo? A barra, em cinza, é a maior. E as pessoas que têm menor casos de hospitalização, são as que têm acima de 50 anos. Tranquilo? Só que quando a gente observa a letalidade, ou seja, o número de mortes, né, a cada 100 mil habitantes, que é essa linha tracejada aqui, o que a gente observa? Que as pessoas mais velhas, com uma idade maior, né, maior que 50 anos, quando elas são hospitalizadas, por catapora, por varicela, o número de mortes é maior. Então, as pessoas mais novas, apesar de, a maioria, né, de casos de hospitalização por catapora serem os mais novos, principalmente entre 1 e 4 anos, não existe um número de letalidades, um número de óbitos tão grande. Quando a gente observa a idade, né, avançada de pessoas com mais de 50 anos, a gente observa que quando essas pessoas com mais de 50 anos têm a catapora, o risco delas de morte é maior. Por quê? Porque o grau de letalidade aqui, ó, da doença é maior. Tranquilo? Entendido isso? Beleza? Então, vamos lá para a questão. Entendido o gráfico, a gente vai dar uma olhada aqui nessa questão. E a questão, ela diz o seguinte, ó, comparando todas as faixas etárias, essa doença é mais letal para... Então, onde é que mais morre as pessoas aqui? Com mais de 50 anos. As pessoas acima de 50 anos. Letra D. Tranquilo? Vamos seguindo, então. A Anvisa aprova nova norma para a venda de antibióticos no país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou uma nova norma para regulamentar a venda de antibióticos no país, a qual especifica as exigências quanto à apresentação, a retenção e a escrituração das receitas contendo esses medicamentos. Ou seja, pacientes e médicos são identificados e uma cópia da receita fica na farmácia. O objetivo dessa estratégia é o quê? É diminuir os problemas decorrentes da automedicação. Que é algo que nós já vimos na nossa aula sobre tecnologias, falando sobre a resistência de bactérias a antibióticos. Então, uma medida, só que aí foi uma medida o quê? A Anvisa é um órgão público que regulamenta e vigia como está a saúde, a vida sanitária do nosso país. Então, foi uma ação pública agora. Então, quando a gente pensa que a Anvisa, ela faz essas novas normas, é uma forma que os nossos gestores públicos tentam o quê? Fazer para manter a saúde da coletividade, da nossa população, né? Em conformidade, o melhor possível. E aí vamos para uma outra questão, a questão 24, também do Enseja de 2018. Que ela diz o seguinte. O pH vaginal varia de 3,8 a 4,5. Infecções podem ocorrer por causa da redução do nível de lactobacilos. E da consequente alteração do pH. Por isso, manter a higiene dessa região é muito importante. Só que quando a gente pensa aqui em higiene, né? A gente está pensando em saúde individual ou coletiva. É algo que é individual, não é mesmo? É algo que depende da responsabilidade do indivíduo sobre si, sobre o seu corpo, as suas próprias escolhas. Entretanto, deve ser evitada a utilização do mesmo sabonete em barra por todos da mesma residência. Então, sabonete é algo individual, tá? Cada um tem que ter o seu. Para evitar esse tipo de problema, foram desenvolvidos pelas indústrias cosméticas os chamados sabonetes íntimos. Que, além de não alterar o pH vaginal, são usados de forma pontual. No sabonete íntimo, que componente garante suas propriedades para a higiene pessoal? Como são os ácidos lácticos. Por quê? Porque eles são utilizados para manter o pH vaginal ácido. Lembra aqui, ó, ele começa a questão falando sobre isso. Que o pH vaginal, ele é ácido, que varia de 3,8 a 4,5. Certo? E quando existe a redução do nível desses lactobacilos, isso pode provocar, então, uma alteração desse pH, deixando ele mais básico e gerando o quê? Gerando a possibilidade de proliferação de outras bactérias, de outros seres vivos que, aí sim, podem causar infecções. Então, é a alternativa A. Tranquilo até aqui? Vamos seguindo. Entre os riscos a que os trabalhadores do setor da limpeza estão expostos, destacam-se os riscos biológicos, que são aqueles constituídos pelo contato com micro-organismos capazes de afetar a saúde do trabalhador. Para evitar ou diminuir os riscos mencionados, é importante o uso contínuo de equipamentos de proteção individual, que é o que a gente chamou de EPI. Entre eles, quais são esses equipamentos de proteção individual? Luvas, capacetes, óculos de proteção, protetores auriculares. Todos esses quatro aqui, eles são EPIs. Eles são equipamentos de proteção individual. Só que a gente tem que associar isso à questão. E a questão diz o seguinte, os riscos dos trabalhadores do setor de limpeza. O setor de limpeza, vai incomodar a ação dele, o trabalho dele, vai atuar no som? Não, né? Então, esses protetores auriculares não são o ideal, né? Óculos de proteção, eles vão estar atuando, né? Com alguma substância que pode impactar nos seus olhos, né? Durante a sua ação? Pode ser que sim, né? A gente sabe que pode ser que sim. Mas só que o que é mais ideal para essas pessoas nesse setor de limpeza, elas sempre terem o quê? Luvas, não é verdade? Então, a melhor resposta para essa questão é o uso do EPI, que são as luvas, ok? E aí, então, com essas questões, né? Nós conseguimos, então, visualizar um pouco mais sobre essa saúde coletiva, essa saúde individual e revisar um pouco mais. E agora, a prova é apenas finalizar a nossa aula, né? Trazindo o resumo, lembrando aqui que nós vimos sobre saúde individual e coletiva e racismo ambiental, né? E agora é a sua vez de estudar um pouco mais, de buscar outras questões, de fazer as atividades. Eu fico por aqui, agradeço, peço que se cuidem, bebam água, usem máscara, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!